O Parangola é Pamplona 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 Passa pra você mesmo E quando for o fome É só pegar carona Laranja, vermelho Para o espaço E estandarte Para o êxtase Asa delta Para o delírio Porta aberta Pleno ar Tudo é demais O barangola é pamplona Você mesmo faz O barangola é pamplona A gente mesmo faz O barangola é pamplona Você mesmo faz O barangola é pamplona Você mesmo faz O barangola é pamplona Você mesmo faz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL